Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da nossa conexão BH Capital Federal. Vamos direto para a redação de O Tempo, em Brasília, com o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léa. Boa tarde a Roberto e a todos os ouvintes mais uma vez. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, como você avalia o discurso, o tradicional discurso que todos os presidentes do Brasil fazem na abertura da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro esteve lá na tribuna da ONU e pôde falar para todo mundo. Como você avalia esse discurso? Olha, Léo, foi um discurso contaminado pela eleição. Não seria diferente na situação que a gente vive hoje no Brasil, com as tensões exacerbadas e há poucos dias das eleições. Mas o presidente, entre outras coisas, foi lá também para passar alguns recados, deixar alguns trechos do discurso para serem usados depois em horário eleitoral, se conseguir. Mas ficou nessa linha. Muita coisa para o público interno, mais do que para o público externo. E é comum, em ano eleitoral, os presidentes da República utilizarem esse discurso para falar de coisas internas e fazer defesa de seu governo. Ainda que ele tenha também colocado alguns pontos importantes da política externa brasileira. Eu acho até que o início do discurso foi muito focado aqui no público brasileiro, falando sobre o governo dele, dando uma alfinetada no Lula, ao falar sobre corrupção no Brasil e falar que o responsável por essa corrupção foi condenado em três instâncias. Estava se referindo ao Lula, que inclusive tem uma decisão favorável no âmbito do Comitê de Direitos Humanos da própria ONU. E aí, depois, mais do meio para frente, ele começa a falar de questões externas importantes. Eu destaco como uma das questões externas importantes a discussão dele a respeito do Conselho de Segurança da ONU, da necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é uma defesa que o Brasil faz como Estado, como nação, há muito tempo. Inclusive, em outros governos sempre se fez isso. O principal adversário dele, Lula, quando presidente, defendia também uma reforma no Conselho de Segurança, já que é preciso colocar mais nações para discutir as questões mais importantes ali no Conselho de Segurança, e não apenas cinco membros da época ainda do final da Segunda Guerra. Então, esse foi um ponto importante, assim como também, do ponto de vista externo, foram importantes as declarações sobre a guerra na Ucrânia, pedindo um cessar-fogo imediato, dizendo que o Brasil defende esse cessar-fogo, embora tendo feito a ponderação de que as medidas unilaterais para tentar conter a Rússia com sanções internacionais na avaliação do Brasil não resolvem o problema. O que ficou mais ou menos dentro da linha que é o discurso brasileiro histórico. E por isso que nesse ponto eu destaco como um discurso de Estado e não um discurso de governo, como em outros pontos desse mesmo discurso. Sim, Ricardo, você disse aí a questão de ser afetado pelas eleições, e realmente a gente sabe que isso aconteceria, que ele ia acabar fazendo um aceno ao eleitorado brasileiro, afinal ele está em campanha, apesar que ele está em Nova Iorque como presidente da República, não como o candidato Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo aqui a gente vê muitas críticas aprofundadas, de analistas, especialistas, até mesmo diplomatas, dizendo que não poderia ter feito isso, tinha que ter feito um discurso mais alinhado internacionalmente. Você concorda com essas críticas? Ou também o presidente tem que ter a liberdade para ele fazer um discurso que ele achar melhor, que ele achar que deve ser feito? Não, Léo, eu concordo com a crítica. Eu acho que no mundo ideal, no mundo correto, não se gasta dinheiro público e não se vai em um evento internacional para fazer uma defesa de governo. Ele não foi lá como chefe de governo, mas como chefe de Estado, como todos os outros. E como chefe de Estado, a obrigação dele era falar sobre o Estado brasileiro, sobre o país, e não sobre as suas ações de governo. Embora, isso é uma linha muito tênue, porque você vai falar sobre o momento do país, você tem que falar do momento econômico para dizer como é que o país está superando dificuldades, e aí você usa os seus argumentos. Fizemos o Auxílio Brasil, nós tratamos bem da pandemia, nós estamos combatendo os problemas ambientais e tal. É difícil você mensurar quando é que isso sai do discurso de Estado para quando vai para o discurso de governo. Mas o ideal, o correto, seria que ele estivesse falando sobre as posições do Brasil para o público externo, e não fazendo um recado interno. O que, como eu disse, outros presidentes fizeram. No caso do presidente Jair Bolsonaro, me parece que foi bem mais nítido. Também porque estamos bem mais perto das eleições e estamos em um clima bem mais polarizado. Mas, no geral, considero que a presença em um órgão desse tamanho é para, de fato, falar dos problemas brasileiros, e não ficar fazendo, como ele fez, uma referência a seu adversário. Por exemplo, quando ele fala sobre a corrupção, dizer que o Brasil estipou a corrupção, que o responsável por essa corrupção seria o adversário dele nas eleições. Evidentemente, o dinheiro público não deve ser usado para isso. Entendi. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ricardo, falando agora sobre a pesquisa IPEC que foi divulgada na noite desta segunda-feira, nós temos aí um cenário em que, nas intenções de voto, no momento, o ex-presidente Lula aparece com 47%, o presidente Jair Bolsonaro com 31%, abrindo aí dentro da margem de erro uma possibilidade de vitória de Lula ainda em primeiro turno. Como que você avalia aí essa estabilidade que já vem ocorrendo, mais ou menos, essa oscilação dentro da margem de erro, já há algumas semanas, né? Exato. É muito preocupante para o presidente Jair Bolsonaro, porque, para quem está atrás, obviamente, a estabilidade é a pior notícia, né? Pior que isso, efetivamente, se houvesse uma onda para o Lula. De fato, não existe, tá? Apesar das pessoas estarem falando muito de voto útil, até o momento não há uma onda para o Lula. O que há é realmente uma estabilidade no momento em que o presidente da República usou seus horários eleitorais para criticar, para bater mais duramente no ex-presidente, né? Havia uma... Quando houve a pesquisa anterior, do dia 12, do IPEC, muita gente se assustou com os resultados, porque outras pesquisas vinham dando uma redução da vantagem. E aí muita gente disse, olha, o IPEC está fora da curva, vamos esperar o próximo IPEC e tal. De lá para cá, outras pesquisas mostraram que aquela redução da vantagem já não está acontecendo mais. E aí veio o IPEC para confirmar que, de fato, se não há uma onda para o Lula, também não há uma redução da vantagem nesse momento. O que está em dúvida, o que está em aberto, é sobre a existência ou não de um segundo turno, né? Porque, pelo IPEC, o Lula poderia ganhar no primeiro turno. Ele está com 51,65% dos válidos, assim, para ser bem exato na conta, né? Se a margem de erro é de dois pontos, ele pode estar com mais de 50, mas pode estar com menos de 50. Em outras pesquisas, ele está abaixo de 50. Então, hoje, me parece que essa é a grande questão e a grande preocupação no entorno do Bolsonaro é fazer com que o presidente não desidrate e outros candidatos também não desidratem, né? Porque qualquer oscilação positiva para a Lula pode liquidar a eleição em primeiro turno. Mas, hoje, é impossível dizer se essa eleição acaba no primeiro turno ou se ela vai para o segundo turno. Semana passada, estava até mais provável, assim, as análises, eu mesmo fiz essa análise de que estava improvável, difícil de que a eleição acabasse em primeiro turno, que o mais provável é que ela fosse para o segundo turno. Agora, eu diria que está 50 a 50, entendeu? Pode, no cenário de hoje, pode acabar no primeiro turno, como pode ir para o segundo turno. Isso é claro se as pesquisas estiverem medindo, de fato, o cenário brasileiro. Historicamente, as pesquisas acertam muito mais do que erram. Mas temos muitos institutos com metodologias diferentes em um cenário em 2022, que é diferente de qualquer outra eleição que a gente já tenha visto, né? Então, é por isso que a gente precisa esperar a eleição para ter certeza do que vai acontecer, de fato, no Brasil, né? É isso, Ricardo. E comentando rapidamente sobre o Café com Política, hoje, do Ciro Gomes, dois candidatos, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro, atacando os eleitores de Ciro, atacando, entre aspas, tentando roubar os eleitores de Ciro Gomes, e o Ciro ali defendendo com unhas e dentes, né? Como a gente viu na entrevista de hoje. É, exatamente. Mais o Lula do que o Bolsonaro, né? O Lula tem feito muito mais esse apelo do voto útil. E, por outro lado, o Ciro, deixando claro que hoje as suas dificuldades de relação com o PT são muito grandes, muito maiores do que eram em outras épocas, né? Ele fez muito mais críticas a Lula do que a Bolsonaro, embora tenha criticado os dois e tenha feito várias críticas ao Bolsonaro ao longo da campanha. Eu até perguntei a ele sobre essa questão, porque ele dizia em 2018 que os eleitores da Marina e do Alckmin deveriam votar nele porque ele é quem tinha chance de derrotar Bolsonaro. E agora ele está reclamando o voto útil. Eu perguntei se para ele não era a mesma coisa. E ele acha que não. Ele acha que uma coisa é você convencer outros eleitores para ir ao segundo turno e aí forçar uma eleição no segundo turno, e outra coisa é você tentar liquidar no primeiro turno para impedir o debate, né? E ele realmente está muito amargurado com o PT, sobretudo. Isso ficou muito claro na entrevista. muito nervoso e muito amargurado com essa campanha como um todo, o que não é por menos, né? Faltando 12 dias para a eleição, a sua candidatura ainda não conseguiu sair do lugar e é preciso ver se nesses últimos dias ele vai conseguir algo diferente.